Você era a mais bonita das cabrochas dessa Você era a favorita onde eu era o mestre sala Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua Suas noites são de gala, nosso sangue é na rua Hoje o sono a sair da Bahia porque eu não sei Quem te vê, quem te vê Quem não a conhece não pode mais ver, não é creio Quem jamais a esquece não pode reconhecer Pois é, falaram tanto E dessa vez a Morena foi embora Disseram que ela era a maioral E eu é que não soube aproveitar E deusaram a Morena tanto, tanto Que ela resolveu me abandonar A maldade dessa gente é uma arte Tanto fizeram que houve a separação Para a mulher a gente encontra em toda parte Mas não encontra a mulher que a gente tem no coração Chorei Não procurei, não procurei, não escondei Todos viram fingir Pena de mim, não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorado Dar a volta por cima Dar a volta por cima Dar a volta por cima Quero ver brindar O homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher E venha dar a mão E venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E ainda volta por cima Levanta, sacode a poeira E ainda volta por cima Levanta, sacode a poeira E ainda volta por cima